Começa agora o programa Isolda 13. A justiça eleitoral mandou Alisson parar de mentir sobre o seu falso crescimento nas pesquisas. A juíza Juliana Silveira condenou Alisson por disseminar fake news e manipular pesquisas eleitorais na tentativa de induzir o eleitor ao erro. Tem candidato que diz fazer uma campanha limpa, mas tem usado as redes sociais para atacar a minha integridade e inventar mentiras. Não é essa mudança que Mossoró precisa. Nem o clone do Silveira nem a prefeita que tá aí. Agora é Isolda, agora é 13. Mossoró precisa mudar pra melhor. Precisa de uma prefeita de verdade. E agora Deus nos deu uma chance de escolher uma pessoa diferente, uma pessoa que tem história, uma cientista social, uma pessoa que trabalha pro povo, que tem compromisso com o povo, que foi vereadora dois anos e foi eleita de deputada estadual. É a nossa compra Isolda. Ela significa a mudança. Ela significa a mulher. Ela significa o povo governando Mossoró. Por isso, vote 13. Vote Isolda. É por todos, é por você. Isolda. 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 Isolda.